Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, lança mais uma mega novidade. É, a assessoria de imprensa mandou uma nota? Vamos a ela então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. C6 Bank lança recurso inédito para pagar compras do cartão de crédito com pontos. No Pag com Pontos, o cliente escolhe quais compras feitas com cartão viram crédito na fatura. Funcionalidade passa a ser oferecida pela primeira vez no Brasil pelo C6 Bank em parceria com a Mastercard. São Paulo, 5 de novembro de 2021. O C6 Bank acaba de lançar a funcionalidade inédita Pag com Pontos que permite usar o saldo acumulado no programa de pontos átomos com crédito em dinheiro para pagar compras na fatura do cartão. Esse recurso é conhecido no exterior como Pai White Rewards e chega no Brasil exclusivamente no C6 Bank em parceria com a Mastercard. É possível utilizar o Pag Pontos imediatamente após a aprovação da compra no cartão de crédito. Quando a transação aparece na linha do tempo do cartão. Assim como no acúmulo de pontos, não é necessário esperar o fechamento da fatura para utilizar o benefício. Basta acessar a linha do tempo dos cartões e trocar os pontos. O crédito do valor será realizado na fatura em aberto ou na próxima fatura. Um dos diferenciais do Pag com Pontos é que todas as compras feitas na modalidade de crédito que acumulam pontos são elegíveis à conversão de crédito na fatura. Sem distinção de valor ou tipo de estabelecimento. Os itens conversíveis são identificados na linha do tempo com a letra A de átomos. Valores referentes a transações que não pontuam como tarifa. Juros e saques não são contemplados pelo recurso. A funcionalidade está disponível para todos os clientes que tenham um cartão C6 Carbon ou cartão C6 Standard, sem anuidade, que opere na modalidade crédito e que tenha um saldo no programa de pontos átomos. A interação acontece no ambiente do cartão de crédito. O programa de pontos átomos é o programa de fidelidade do C6 Bank. Nele, o cliente usa o cartão C6, acumula pontos em todas as compras no crédito ou débito e o cliente C6 Carbon pontua todas as compras no crédito. A adesão ao programa é gratuita e automática, valendo a partir da primeira compra com o cartão C6 ou C6 Carbon. E os pontos nunca expiram. Com o Pag com Pontos, os clientes C6 Bank têm mais uma opção para usar os saldos de pontos acumulados. Além do cashback com dinheiro na conta, da transferência de pontos para companhias aéreas e dos mais de 60 mil produtos com condições especiais na C6 Store. Agora os pontos podem ser convertidos em crédito na fatura do cartão Diz Max Now, Gutierrez, Reward Produtos e pessoa física do C6 Bank. Para usar o Pag com Pontos, basta o usuário selecionar na linha do tempo do cartão as compras cujos pontos ele deseja converter. O Pag com Pontos pode ser usado em múltiplas compras na fatura, desde que os itens sejam elegíveis com o A de átomos e que o cliente tenha saldo de pontos átomos suficiente para fazer a conversão. Em cada um dos itens elegíveis da fatura, é possível converter 100% do valor da compra em pontos ou usar 100% do saldo em pontos na conversão. O cálculo é feito automaticamente pelo aplicativo, a proporção de conversão de pontos átomos em crédito é dinâmica e pode ser consultada em tempo real por meio da simulação que é feita antes de confirmar a troca de pontos. Confira como usar o Pag com Pontos na fatura. Para você acessar é muito simples, veja. Passo número 1. Acesse a linha do tempo do cartão de crédito e clique em Ver Mais. Passo 2. Verifique quais são as compras elegíveis ao Pag com Pontos. Elas estarão sinalizadas com um A de átomos. Passo 3. Deslize da direita para a esquerda para ativar a opção Pag com Pontos e faça a simulação da conversão de pontos átomos de uma compra em crédito na fatura. Passo 4. Confirme as informações e aguarde a validação do token. Passo 5. Pronto, o saldo de pontos usado será debitado do programa de pontos átomos e o valor convertido será acreditado na fatura do cartão de crédito em até 7 dias. E atenção, não há estorno nas transações originais da fatura sobre o C6 Bank. O C6 Bank é um banco completo lançado em 2019 que já superou a marca de 11 milhões de clientes. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, dá uma olhadinha aqui na primeira telinha. Leandro Vieira, combustível Sorocaba. R$153,00, do ladinho aparece a letra A, está vendo aí, de átomos? Isso no dia 29 de outubro. Dia 28 de outubro, Leandro Vieira, pastel na gata, R$19,00, está aí o Azinho. Leandro Vieira, líder 10, 17, D2, adicional A, de átomos, né? Então, é nesse sinalzinho que você vai arrastar conforme eu estou mostrando para vocês. Você vai clicar nesse Azinho e vai arrastar para a direita conforme ele mostrou. E aí, caso eu queira, eu tenho 5.522 pontos átomos. E se eu quiser, então, vender meus pontos átomos, porque é um cashback, gente. É dinheiro na fatura para você usar. Então, eu vou pagar com átomos 5.464,29 pontos. Saldo após o pagamento, 58,07 pontos átomos. E o C6 Bank vai depositar na minha fatura 153 reais referente a esses pontos, tá? Como eu não vou fazer isso, eu vou voltar, porque eu não quero fazer isso. Mas é muito simples, conforme eu mostrei para vocês aqui na tela do vídeo. Portanto, está aí para vocês a novidade do C6 Bank. Muito fácil, muito simples. Basta você clicar no Azinho e dar uma puxadinha, que você vai ver, então, arrastando e podendo gerar, então, o crédito na fatura com o seu cartão Mastercard Black do C6 Bank ou o cartão Standard, sem anuidade do C6 Bank também. Aqui no canal, cartões de crédito para alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Vamos para os abraços, então? Peterson Diorgi, um grande abraço. Cristiano Miguel, um grande abraço. Wender Porteira, um grande abraço. Edmar Freitas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.